Fala rapaziada do Basquete Talks, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal, no nosso podcast. Meu nome é Caio Ramalho, tô com o meu parceiro Acian Baranski pra mais um vídeo, rapaziada. Hoje a gente vai falar, na verdade a gente vai discutir sobre um tema que pipocou aí no Instagram do Basquete Talks com um post que a gente fez do Kobe Bryant fazendo o número de títulos que ele tem. E fizemos aquela pergunta, né? O Kobe Bryant tá no top 10 de jogadores de todos os tempos? Enfim, deu um reboliço maior do que a gente esperava. Então a gente vai falar sobre esse tema aqui hoje na mesinha do Basquete Talks. Vamos falar de alguns comentários da rapaziada aí, interpretar, ver o que essa galera tá pensando, o que vocês estão pensando e vamos aqui ver aonde o Kobe Bryant se encaixa. Bom, a gente fala sobre top 10 toda hora, né, mano? O tempo todo a gente tá montando, o tempo todo a gente fica conversando sobre isso e tudo mais. E assim, um cara que não sai do meu top 10 é esse cara. O Kobe Bryant, ele tá sempre ali. Mesmo eu sendo torcedor do Boston, é um cara que eu sempre admirei. Foi o melhor jogador que eu vi, né, em época, quero dizer, em época, né, de que eu assisti basquete, né, que eu já vi vídeo ao Jordan, óbvio, mas da época, né, de 2000 a 2010, 2010 até quando ele parou, 2016, pra mim foi o melhor, o mais clutch, o mais completo. Ficou a temporada, a temporada não, ficou a carreira inteira no Los Angeles Lakers, conseguiu 5 títulos, foi 18 vezes All-Star, 2 vezes foi assistindo a Liga, 15 vezes no melhor time da Liga, 12 vezes no melhor time defensivo da Liga, tava no time aí de melhores novatos em 96 e 97, foi 2 vezes MVP das finais, 4 vezes MVP do All-Star, e teve apenas 1 MVP, o que é um sacrilégio aí. Kobe Bryant, que acabou falecendo em 2020, em fevereiro, né, ou janeiro, não lembro agora. Foi dia 26 de janeiro. 26 de janeiro. E, enfim, são mais de 25 pontos, 5 rebotes, 4,7 assistências na carreira, com 44% dos arremessos de quadra, 33% dos arremessos de 3 pontos e 83,7% nos arremessos de lance livre. Começa aí. Não, não, tem gente aqui falando, né, pô, é, top 11 forçado, cheque maior do que Kobe, dunca maior do que Kobe. Cara, peraí, né, tipo, assim, a gente que é da geração dos anos 90, a gente não teve a oportunidade de ver o Jordan, então a gente acabou vendo, né, o crescimento do Kobe dentro da Liga, tudo que ele fez, pra mim, tu sabe, é o meu GOAT, porra, é o meu top 2, sinto muito, aí pra mim é Jordan e Kobe, entende? E, cara, não tem, pô, o cara fez 5 títulos, jogou a vida inteira em uma mesma franquia, é, pô, fez tudo o que fez ali, a gente tá falando de, é, sabe, foi duas vezes Firewalls MP, 81 pontos em um jogo, tantas, muitas seleções em All-Star, e que ao mesmo tempo... A própria seleção americana também, né? Sim, ganhou em 2008, 2012, porra, em 2008 ele amassou lá na final, porque ficou sentido com uma perda pro teu Boston, só que, cara, pra mim é um absurdo, tipo, você não... Eu entendo que no esporte, você montar essa lista é muito difícil, mas tu não colocar o cara entre os 10 maiores, tu falar que agora ele só tá dentro por conta do falecimento dele, pra mim é um desrespeito, tá ligado? Tipo, com o meu ídolo. E, pô, obviamente eu fico sentido, fico puto, e falar assim, cara, ah, pô, o Kobe foi carregado pelo Shaq. Não, a gente tem que lembrar que o Shaq, antes de mais nada, ele foi draftado em 92, quando ele entrou pro Lakers em 96, e ele teve esse tempo pra, né, crescer, ser MVP como ele foi lá pros anos 2000, o Kobe não era moleque, tá ligado? Ele, pô, ele nem pegou college, ele nem foi pra faculdade, ele saiu direto do high school. O Shaq, pô, ele fez um ano em LSU, depois, né, passou pelo Orlando, tomou porrada lá, né, e, mano, o Kobe, ele, tipo, desde o início, se mostrou que não era um cara destemido, queria sempre, né, enfrentar os maiores, porra, não sentia medo de porra nenhuma, jogava quebrado, sem dedo, sem pé, sem, entendeu? E falar que, tipo, ah, ele foi carregado pelo Shaq. Tá, os números até então, claramente, o Shaq era maior. Só que não foi, literalmente, carregado. Se a gente puxar aqui, por exemplo, na primeira final dos dois, tudo bem, melhor final, o Shaq destruindo, mas o Kobe ali, tipo, foram 15 pontos. Bem, 15 pontos parece muito pouco, né? Quantos ele tinha? Foram pesos e Lakers. Foi 4x2 pro Lakers. O Shaq aí com 38 pontos, 16,7 rebotes. Absurdos. Um Shaq com 27 anos e um Kobe com 21 anos. Kobe com médias mais menores, 15,6 pontos, 4,6 rebotes. Mais tímidas, né? Mais tímidas, mas era normal, o Shaq foi MVP da liga, entende? E a gente segue aí, 2001, final contra o Sixers, que o Lakers foi, venceu de 4x1. A gente tem aí o Shaq com 33 pontos, 15,8 rebotes. Kobe com 24,6 pontos e 7,8 rebotes. Tá, são nove pontos de diferença, mas você vai me falar que é carregado? Quantas assistências o Kobe tinha? 5,8. Shaq impressionante, tipo, 4,8 assistências. É. Até que é impressionante. E aí, fechando o 3-Pit entre os dois, que foi aquela varrida contra o New Jersey Nets, a gente tem um Shaq com 36,3 pontos, 12,3 rebotes e o Kobe com 26,8 pontos, 5,8 rebotes. Assim, claro que, pô, pra gente é, possivelmente, a maior dupla da história. A gente tem Jordan e Pippen na discussão, entre outras, mas, cara, ainda mais no final do dia, mano. O Kobe tem 5, Shaq tem 4. O que faz o Shaq ser melhor do que o Kobe? Porque ele carregou o Kobe? Entende? É, eu acho que rola uma discussão com relação à dominância do Shaq, né? Eu acho que nunca houve um jogador tão dominante quanto o Shaq, a não ser, posso dizer, de repente, o Karim, né? Ou o Will Chamberlain. Não que não já tivesse havido outros jogadores tão dominantes quanto o Shaq na liga, na liga, na história dela, né? A questão que eu coloco é a seguinte, hoje não mais, mas antigamente era quase uma unanimidade e acho que até os dias de hoje é um pouco. É óbvio que você tem novos fãs chegando nesse mundo do basquete, começando a assistir agora, então eles fazem essas, arranqueiam os jogadores de acordo com o que eles assistem, né? Eu sempre fui um cara que eu sempre, a gente tava até conversando isso antes de começar a gravar, eu tenho uma dificuldade de botar na frente jogadores que, por exemplo, o cara era algo único e aí o outro foi lá e, tipo, não copiou, é, meio que copiou, mas, tipo, mesmo que tenha elevado e tudo mais, eu sempre procuro botar o original, entendeu? Do que é sample, vamos dizer assim. A galera raiz, fala tudo. Exatamente. Então, assim, o Colby, ele é o cara mais próximo do maior de todos os tempos pra mim, que é o Jordan. Ele copiou, ele fez o Ctrl-C, Ctrl-V do jogo do Jordan. Era um cara que, e isso eu falo, inclusive, no último vídeo que a gente postou com relação ao Curry, né? Com relação aos prêmios de MVP, como os MVPs são dados, né? São votados aí na NBA. Cara, o Colby não merecia ter um MVP. Ele merecia ter cinco, quatro MVPs. No mínimo. No mínimo, entendeu? É um jogador que dominou os inícios dos anos 2000. E foi um início de década muito mais competitivo e com muito mais talento do que a década de 2010 que a gente tá vendo. Não desmerecendo a década de agora. Mas você tinha, vamos lá, Sheck, Colby, Tracy McGrady, Allen Iverson, Jason Kidd, Paul Pease, Dirk Nowitzki, Steve Nash, Ray Allen, Stephen Marbury. Cara, tem mais. Chris Webber, Mike Beebe. Sim, é uma espécie, né? Tim Duncan, Tony Parker, Manu Di Noble. Ah, que tempos. Porra, saudades. Todos esses jogadores que eu falei. E Lebron, o próprio Lebron ali no início dos anos 2000. Dwayne Wade, Chris Bosh, sabe? Carmelo Anthony. Entendeu? Então, assim, foi uma década muito mais competitiva, de muito mais talento, muito mais difícil de se destacar, muito mais difícil de se ganhar. De acordo. E parecia ser indiscutível que a cara da liga, que a cara da própria franquia do Los Angeles, mas a cara da liga, a cara do basquete, era Kobe Bryant. Não por uma questão de marketing, não por uma questão de qualquer outra coisa, mas pelo puro talento e pelo trabalho que esse cara botava dentro de quadra, sabe? Ele era o único tanto no work ethic dele, na sua ética de trabalho, como no que ele fazia dentro de quadra. Era um jogador extremamente atlético, mas era extremamente inteligente, fechava jogos, não tinha medo de fechar jogos, entendeu? Falar que o Shaq carregava o Kobe, ou... Assim, a gente tem que lembrar que o Shaq é o único com relação a corpo. É o único com relação a build. O que a gente nunca nem viu antes e talvez nunca veja. Exatamente. Então, e a gente tem que lembrar também a forma que o Lakers jogava. A gente tem que botar tudo em contexto. Se a gente pega os números e a gente não contextualiza, a gente não consegue entender muito bem a coisa que acontece não só no basquete, mas na política, em todos os outros âmbitos da nossa vida. A gente estava ainda numa era onde os pivôs, o jogo se centrava dentro do garrafão. E os pivôs eram protagonistas. O Phil Jackson veio com a ideia de triangle, de jogar a bola dentro do garrafão, de usar o pivô no poste baixo não só para fazer o jogo, mas também para achar passes. Então, a bola passava pela mão do Shaq muito mais do que os jogadores do perímetro. Então, esse início de carreira do Colby foi um início protagonizado pelo Shaq. E que outros jogadores poderiam muito bem não ter elevado o seu nível, como o Colby elevou sabendo que tinha um Shaq ali. Mas não, ele elevou o seu nível a um nível comparável com o nível do Shaq. Em situações onde o Shaq, em situações de estar estourado de falta, o Colby ia lá e resolvia. E não pode ser uma comparação digna de, ah, mas o Shaq levou o Colby. O Colby ganhou dois sem Shaq, o Shaq ganhou um sem o Colby. E o Shaq estava no prime, antes de mais nada, tá ligado? Exatamente. Porque se a gente botar, por exemplo, um Colby-Shaq, o primeiro título do Shaq veio com 27 anos. 27, calma. Isso foi, isso, 992 mil, 27 anos. Ele tinha 29,7 pontos, com 13,6 assistências, assistência e rebotes, 3,8. Agora, se a gente pega aqui um Colby com 27 anos, comparando com o primeiro ano do título dos dois, com 27 anos, foi 2005, 2006, mano, o Colby teve average média de 35,4 pontos. E não foi MVP esse ano, que deram para o Steve Nash. Porque eu falei que o Lakers ficou em quinto no oeste e o Phoenix em quarto. Então, assim, para mim, foi roubado esse MVP da mesma forma. E ainda, cara, comparando números, a gente falando aqui, eu tenho uma breve comparação do que foram os playoffs do Lakers em 2001. Que foi 15 a 1, 15 vitórias, uma derrota, só perdeu o primeiro jogo para o Sixers, que o Iverson meteu, se não me engano, foram 41 pontos. Então, nesses playoffs inteiros, o Colby teve média de 29,4 pontos, o Shaq teve 30,4 pontos, com aí 6,1 rebotes, 15,4 rebotes, Colby com 7,3 assistências, Shaq com 3,2 assistências. Então, se a gente vê, tipo, o contexto inteiro do que foi, a pós-temporada, ninguém carregou ninguém. Quando, tipo assim... Você teve uma das maiores duplas de todos os tempos, e é isso, né? Mas também, quando o Shaq estourava de falta, quem segurava a pica? Era o Colby, porra. Agora é o final de jogo, fala pra mim, tu prefere quem vai decidir? Shaq ou Colby? Na hora de decidir? Pergunta tá lá. Clutch. Eu escolho Colby. Eu escolho Colby qualquer dia, irmão. Qualquer dia. A gente tem até um vídeo famoso aí. Agora, a começão da franquia, Shaq. Franquia, Shaq. A começão da franquia. Pronto, né? Porque o cara já, tipo... Isso, isso. Entende? Mas o Colby foi talento, foi esforçado. Não, o Colby foi maior que o Shaq. Mas a pergunta que a gente tá fazendo nesse vídeo é se o Colby tá no top 10, e não comparando ele com o Shaq. Então, vamos lá. A gente vai ter que entrar nessa área do top 10. Número 1. Jordan. Gold. Black Jesus. Sim. Número 2. Pra mim, Colby Bryant. Colby Bean. Mais próximo do Jordan que eu já vi. Já entrou. Então, o teu já entrou. Vamos lá. O meu, segundo, é o Karim. Então, vamos até o... Vamos fazer no meu. Seu já entrou. Meu terceiro jogador, maior jogador de todos os tempos, varia muito. Fica entre Magic e Bird. Não sei muito. Então, eu vou botar meio que seguido. A terceira e quarta posição é Magic e Bird. Bird e Magic. Certo? Vamos pra quinta posição. Na quinta posição, eu boto o Bill Russell. Ok. Eleven Ring, Senhor dos Anéis, é foda. Ninguém nunca vai chegar perto disso. Na sexta posição... Skyhookzinho. Já foi, eu botei. Já botei o Karim de segunda. Ah, o Karim de segunda. Na sexta posição... Eu boto... Na sexta posição, eu boto o Colby Bryant. Perfeito. Aí, na sétima, eu boto o Wiltsch. Na oitava posição, eu boto o Lebron. Na nona, eu boto o Tim Duncan. Não, na nona, eu boto o Hakim. Na décima, eu boto o Tim Duncan. Tim Duncan, show. Então, o Colby, ele entra no meu top 10. Fácil. Porque eu não... Ah, mas ele não tá entre os cinco. Não tá entre os cinco, porque pra mim, esses cinco... Ninguém vai tirar. Esses são os cinco da história do basquete. Jordan, Karim, Magic e Bird e o Bill Russell. É isso. Não vai mudar. Esses cinco são deuses do basquete. Deuses do olhinho, pra mim. E aí, depois vem Colby. Vem... Vem Colby. Vem Lebron. Vem... Não, vem Colby. Vem... É. Colby, Lebron, Wiltsch... Hakim, Dung. Ok. Não, não é nenhum absurdo. O bagulho é tu deixar o cara fora disso, tá ligado? Vê assim, mano... Então, assim, a gente vê... Cara... Colby tem uns recordes insanos. Só pra começar, né? É um cara que teve... Marcou 40 pontos em 122 jogos. Os únicos... Outros dois jogadores que já tiveram essas marcas, essa marca, foram Chamberlain e Jordan. Deuses, certo? 50 pontos em 25 jogos. É o terceiro maior também da história. Olha... 60 pontos em 6 jogos. Isso só atrás do Chamberlain. Um cara que jogou... A vida inteira é uma franquia só. Um cara que... Na história de Los Angeles... É o atleta que teve mais jogos lá. Então a gente tá falando assim... Porra... Ele não é nem o maior Laker. Porque tem Magic. Tem Jerry West. Mano, o próprio Magic Jones e o Jerry West falam que o Colby é o maior de todos. Tá ligado? Então, assim... Antes da morte dele. Antes da morte dele. Então, assim... Quem é você pra falar que não? Olha pra câmera. Porra, quem é você? Tá ligado? Aí os caras estavam em quadro. Os caras viram. Os caras conheciam o maluco. Estavam presentes ali. Então... Pra mim é um desrespeito. Antes de mais nada. E antes de acabar esse episódio... Agora você tem aí o LeBron vestindo o Purple and Gold. Já deu um título pra franquia. Jogou. Mas praticamente na mesma época que o Colby, né? O Colby entrou sete anos antes. Mas eles jogaram muito tempo um contra o outro. Quem é melhor? Colby ou LeBron? Colby? Nem pensa. Seus argumentos. One on one? Seus argumentos. Mais decisivo. Mais vontade. Não precisou de panela. É. O que ele seu LeBron sem as panelas? Ah, o Colby teve cheque. O Colby foi draftado. O cheque foi trocado. Foi draftado na panela, gente. O Pau Gasol caiu lá. O Colby foi final MVP. As duas vezes que estavam lá. Então, assim... Claramente, ele era o melhor do time. E, cara... Claro que o LeBron é mais completo. O cara é muito mais versátil. Tem um arsenal mais... De envolver. Mais a equipe. Mas tu dá a bola na mão do Colby, mano. É que nem o Jordan. O cara vai meter bola, tá ligado? Ele não vai peidar. Ele não vai ter medo. Não vai, tipo... Eu entendo que são aspectos diferentes entre os dois jogadores. Tudo que a gente fala muito da comparação. O LeBron era pra ser comparado com o Magic. Assim como o Jordan e o Colby. Entende? Mas em termos de pontuar. Entendeu? De decidir. Colby Bryant. Championship wise. 5 rings. Até o LeBron chegar ou passar. Aí a gente deixa em aberto. Mas também não vejo ele... Pra mim, mano. É muito sentimento. E números também não são só... Números não são só o que significa pra poder botar um jogador acima ou abaixo de alguém, né? E sim a grandeza de quando você vê alguém jogar, né? Porque quando você assiste alguém jogar, você consegue medir a grandeza. Eu tenho essa opinião. Independente. Ah, mas o LeBron tem mais MVP. Mas o LeBron tem mais ponto. Mas o LeBron... Tá. O LeBron com certeza tem mais ponto que o Magic. Mas e aí? O LeBron tem mais ponto que o Jordan. Entendeu? Mas e aí? E isso faz dele maior? E se ele passar o carinho? Vai ser maior o carinho? Uhum. Né? Entendo. Bom. É... Fica aí, rapazinha. Tá. Caralho. Os meus... Né? É... Pra você ver quando vocês falam do Kobe, quanto que vocês mexem com o Ian, né? Então, continuem falando. É... Não deixe de se inscrever no canal do Basquete Talks. Deixe nos comentários. Se o Kobe tá no seu top 10 ou não, continue essa discussão. Seja no Instagram, seja aqui no YouTube. É... A gente vai botar esse texto aqui no Instagram, com certeza, pra galera continuar esse... Esse embrólio. Né? Então, deixe de se inscrever no canal do Basquete Talks, deixe nos comentários qual o seu top 10 e se o Kobe Bryant tá no seu top 10, se o Kobe é melhor ou não que o Lebron. É... Não deixe de ir no... Aqui, já que você tá no Instagram também, não deixe de se inscrever aqui na página, né? De... Se inscrever não. De seguir a página do Basquete Talks, conteúdo de basquete todos os dias, de altíssima qualidade pra vocês. Obrigado por vocês estarem sempre comentando, sempre se engajando, é... E vamos aumentar essa família cada vez mais. Beleza? Não mais? Segue meu Laker de 2 metros aí, arroba... Por pelo meu Gold. Eu sou o arroba CKRamalho1 e o melhor editor de toda a galáxia, arroba lohan.crime. É isso, rapaziada. Aquele abraço. Tamo junto. Mamba out. Tchau, tchau.